Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Subnautica no Minecraft, galera Onde a gente vai colocar os ratos, a gente vai arrumar uns ratos e colocar eles pra trabalhar pra nós Exatamente, tipo ratatouille, sabe? Rato cozinha e move itens ainda Então galera, fica até o final, assiste até o final o vídeo, certo? E bora jogar Galera, vamos colocar aqueles ratos pra trabalhar? Eu tava vendo no último vídeo, eu fiquei curioso pra caramba como é que é isso Deixa eu ver, ó, eu fiquei vendo aqui, deixa eu pegar um balde, pegar essas queijos aqui Galera, eu descobri que se a gente colocar esse leite no cauldron, ele vira, ele vai virar queijo Então a gente vai colocar ali porque a gente quer muito leite, muito queijo, a gente vai mexer com os ratinhos e a gente quer bastante queijo, cara Deixa ele fazendo lá, olha que legal, galera, virou queijo, ó, olha que firmeza Ah, virou queijo, ó, bloco de queijo, velho Agora se a gente quiser fazer aquele, esse frumunda queijo, é só misturar com esses caras aqui, ó, com esse turd Tem dois desses, se eu não me engano, esse frumunda aqui, é ele que faz o que a gente quer Se eu não me engano, é esse cara aqui, colocado no chão, que vai gerar o ovinho de rato pra gente, cara Então vamos fazer aqui, escolher um canto aqui, tá brincando com água Eu deixei aqui as coisas aqui, ó, a gente joga água aqui, cai nos dois, tá? E aí só joga os itens Mas a gente vai ver se a gente coloca esse rato pra trabalhar, fazer isso pra nós subir, ele não consegue Vamos colocar as queijas agora Hum, vamos colocar aqui assim, ó Tá no alto aqui assim E aí formar uma queijzona Essa queija não pode ser no chão? Podia ser no chão, né? Tomara que não dê pau, né, mano? Aí é que o rato pode subir em cima e pode escapar, será? E aí a gente coloca esse cara aqui, mano, vamos ver se é esse cara mesmo É esse cara mesmo, galera Olha lá, olha lá, deu o ovo, deu o ovo, deu o ovo de ratinho, velho Deu o ovo de ratinho Vamos pôr ele aqui pra ver Ai, pegou esse bicho aqui Esse bicho aqui é terrível Meu Deus Caraca Nossa, velho Esse bicho aí não, cara Ah, mano Quero um ratinho Um ratinho de mascote, massacote Aê Nossa Temos um ratinho mascote, eu acho que ele não vai escapar não Vamos lá Vamos pegar queijo pra domar ele, galera Vamos pegar queijo pra domar ele Seja meu, seja meu, seja meu Seja meu, ratinho Ratinho Que delícias, que delícias o queijo Mano, seja meu Ratinho Seja meu, ratinho Olha o ratinho, galera Ui, que bonitinho Coma, 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 coma Vai, meu filho Caraca, ele vai comer os 10 pedaços e não vai ser meu Seja minha Aê Ratinha Olha lá na minha cabeça, galera Olha lá Tira minha cabeça, mano Mas não é pra isso que ela serve, não, galera Eu tenho que dar um comando nela, velho Eu não sei como é que dá um comando nela Aqui, aqui Achei É com o direito, com o direito Ó Ó Idol Isso Fica quietinho aí Isso Isso Stay here Stay here Follow me Stay here Fica aqui Tá, fica aqui, tá bom Tá bom Deixa ela aí Deixa ela aí Vamos fazer outro Vamos fazer outro Tá Aê Vamos ver isso aqui Aê Isso aqui é baixo Isso aqui é baixo Isso aqui, cara Aê Tá, beleza, galera Fizemos aqui nosso bichinho Tá tranquilo Tá, beleza Eu lembro que no último episódio Eu parei aqui, ó E descobri como é que a gente vai fazer em VAR E aí eu descobri que o ratinho Com esse chefe aqui, ó Com esse negócio aqui Ele faz em VAR pra nós, cara Eu tenho esse upgrade aqui do ratinho, ó Vamos clicar nela Vamos colocar esse upgrade E esse upgrade E vamos ver o que ela faz aqui Follow me Hunt Perry Gate Eaten Harvest Transporte Item Wanderer Stay Here Vamos ver se parada aqui Ela faz o que a gente quer A gente quer que ela Que ela Ela Mói o item Nossa, ela tá roendo o ferro, véi Nossa A ratazana doida mesmo, véi Ela roeu o ferro, cara Nossa, sai daí Sai daí do cantinho Pra mostrar pra galera Isso Ela tá roendo o ferro Vocês tão vendo? Caraca, maluco O bicho doido, véi Ela tá roendo o ferro mesmo Ó lá Roeu, roeu, roeu Se eu pôr Todas as barras Será que ela vai roer? Vai começar a dropar, será? Aí, ó Nossa Eu vi uma história Uma vez Que os ratos Eles roiam Os trilhos dos trens Dos metrô Tá ligando, mano? Você tá louco, meu irmão Olha aí, olha aí Eu pensei que ele ia cozinhar Pra nós Que ele tá com o chapéu do Masterchef Pronto, a gente tem o nosso Invar Belezinha Conseguiu o nosso Nosso bagulho aqui, cara Tá, e agora? Com esse prato aqui O que eu faço? Aqui, galera Nossa Eu tô viajando, velho Olha aqui, ó Olha aqui, ó A gente tem isso aqui, cara Cadê? Não A gente tem isso aqui, mano Cadê onde tá? Tá aqui, eu acho Aqui, ó É só ir lá falar pro rato Rato cozinheiro Que ele faz, mano Nossa Viajei, velho Viajei, mano Viajei, mano Vamos lá Roya aí pra nós aí Que ele vai fazer os grape juice Olha aí Olha isso, cara Nossa Tá, esse aqui Agora falta só esse negócio aqui mesmo É, esse daqui O jeito mais fácil de fazer É com essa máquina aqui, ó Água pulverizado e níquel Só que pra isso Precisa dessa Dessa parada aqui, ó Como é que faz? É dois flint e vidro Tranquilo, tranquilo Se for dois flint e vidro É tranquilo Artesão fake Agora precisa de alguma coisa Dentro dele, né Precisa de alguma coisa Dentro dele Bom, deixa aí Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer as outras coisas Péssimo é pego Aqui é o péssimo Ah, é pego, é pego, é pego É pego Precisa de ink-sack Algum outro método de conseguir ink-sack O único jeito era usando o crusher, cara Mas, nossa Mas aí é muito complicado, cara Não tem outro método, cara Nossa, e agora? Putz, velho Não sei, cara Será que Será que é algum bug do modpack? Modpack foi lançado muito novo ainda, galera Bom, não sei o que é Vamos passar pra próxima receita Bloco de charcoal A gente taca fogo Vira o magma shard Dá uma pesquisada no YouTube Se alguém tiver jogando esse modpack aqui E souber Por que que não tem Que não tem bicho Me avisa aí Vamos, 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 vamos jogar ele aqui Taca fogo Guardar esse martelão aqui também Que não é pra não estar se carregando Esse martelão aqui não Pronto Aqui o magma shard Ae, beleza Quatro blocos Quest completa Tem que escolher Choice Reward Aqui Três minutos de order brief Não É esse aqui mesmo Apesar que esse daqui era melhor, né Mas já foi, já Incomplete Magma bloc Duas soul Soul send Olha que beleza Tem o magma bloc? Não, não tem Vamos ali pegar uma Cadê os bichos desse jogo, velho Nossa, tem um tubarão aqui Era pra vir Tem um tubarão aqui Pra dar medo pra gente, velho Não tem, cara Não sei porquê Esse magma bloc aqui A gente pode fazer um elevador, galera Pode nos servir pra isso Aí Belezinha Vamos aproveitar, galera Vamos naquele barco ali, ó Vamos ver o que tem ali O que a gente acha ali Não tem como Como enxergar muita coisa Uma fornelinha aqui Beleza Beleza Olha aí, ó Um pão aqui, ó Abóbora Boa A porta aqui Opa Duas Olha Nossa Nossa Não dá pra dormir, não Livre de bed Dorme, não, velho Eita, pega Isso aí aqui embaixo Não, não, não Calma aí Deixa eu voltar aqui, mano Tem tanto baú aqui Nesses baú aqui Não tem muita coisa legal, não, hein, galera Não gostei muito, não Baú aqui não tem muita coisa legal, não Boa Consegui me respirar Deixa eu aproveitar Colocar uma tocha aqui Pra gente conseguir enxergar, né Ó, tem um baú aqui do lado, ó Ouro, beleza Eu sei que a gente tá morrendo já Mas eu já tô indo já Ah, a gente tem que fazer Eu fui lá pegar a magma Ah Eu fui lá pegar o negócio Mas não pode pegar não, velho Olha, eu peguei até uma envio Que eu nem vi, velho Nem vi, velho Esse envio Olha, eu peguei pólvora Por que que não pôde? Não podia ser Vez de pólvora em que seque, né, velho Single compressed Aí Fizemos duas Vamos fazer Um elevadorzinho Vou fazer o seguinte, ó Vamos fazer um elevador bem aqui E outro bem aqui, ó Tá Aqui a gente vai fazer um Pra subir E ali vai fazer um pra descer Eu acho que é aqui Não sei Vamos ver se é Pau, 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 pau Calma, calma Pronto Calma aqui E outro aqui Vamos lá Olha que da hora, hein Agora temos um elevador pra subir E um pra descer Agora Deixa eu ver se eu tenho bloco verde Tenho cinco Ui, ui, ui Não vai descer, não Aí, ó Ficou firmeza Tranquilo, tranquilo Agora o que eu vou fazer aqui, ó Vou fazer Trap door, velho Que aí eu posso pôr ali Entendeu? Passo aqui retinho Quando eu quiser descer Tem aqui, ó Aqui eu desço a milhão E desço respirando Desço respirando Certo? Se quiser descer aqui a milhão, ó Pra ir aqui Ou em qualquer lugar, né Vou descer aqui a milhão Porque aí tem que sair daqui de cima Porque senão a gente se ferra E aqui eu subo a milhão Aê, moleque Ficou louco, hein Ficou louco Ah, mano Toda hora eu bato cabeça, velho Pronto Ele fecha aqui Posso passar pro lado Pro outro Tranquilo Tranquilo, mano Aí Agora Isso aqui, galera Eu vou ver como é que eu faço Eu vou ver como é que eu faço Pra completar isso aqui, cara Não sei Agora O Invar Tem essa máquina aqui Vamos ver como é que faz ela Ó A gente tem essa máquina aqui, galera É Kimist 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 Workshop Vamos ver como que faz ela Essa aqui, ó Ih, mano Ah, tá aqui, ó Ah Uhum Tá, beleza Beleza Facinho Nossa Yes Yes Bitch Temos aqui a nossa Kimist Kimist Workshop Eu tenho aqui o artesanato O negócio de artesanato Que ela pede Eu tenho também a outra coisa Que eu achei aqui, ó Essas duas coisas aqui, ó Eu não sei Ela pede as duas Vamos ver Agora aqui Vamos ver se a gente consegue fazer As Os pó, né Vamos lá Esse cara aqui E esses dois aqui Yes Yes Bitch Hahaha Nossa Zimbar, mano Ó o Zimbar aí, mano Que beleza, hein Deixa eu pegar aqui um carvãozinho Se é que tem aqui, né Um carvãozinho Ó, galera Eu descobri Que esse treco aqui Também serve como combustível Beleza Quatro barra Completamos aqui Que tem um pote Beleza E o rato upgrade Não sei pra que que serve isso Mas tá bom Aqui o moving for all Completei Detect Firmeza Moving forward Não sei pra que que é isso Mas tá bom Eu gostei É beleza Não tem mais nada aqui Tá tudo fritinho Fritinho da Silva E a gente tá quase completando a primeira página Quase completando a primeira página Opa Então vamos completar mais uma parada aqui Que esse cara aqui Com os cachecol lá Que eu já tinha feito Já A gente nem precisou A gente achou esses itens aqui A gente nem precisou craftar A gente achou Aí ó Esse aqui é bom Nossa 16 cara Caramba Que saco Vai ganhar 25 gil Tá Falta só essa tabela aqui E fazer essa poção Que eu não sei como é que faz Pra fazer essa poção A gente vai ter que entrar nesse mod aqui Mas não é aqui que tá mostrando pra fazer Eu acho que tá errado essa receita E mano Ué Que que tem a ver isso aqui mano Bom Mas é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Tá Espero que vocês estejam gostando aí da série Bom Eu não sei o porquê que os mobs não tão spawnando Eu vou dar uma pesquisada por aí Certo Se alguém tiver jogando e souber Me diga aí nos comentários galera E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Vejo você no próximo vídeo Valeu